Jornal da Manhã. Nove horas e trinta e quatro minutos, nove e trinta e quatro, começando o nosso Direto ao Ponto, para Ceper Sindicato, Sindilojas, Porto Alegre, Trilegal e Adurg Sindical. Hoje é quinta-feira, vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte. Bom dia, Ana. Bom dia. Ana Carolina Guiar tá aqui comigo hoje, eu quero fazer um registro já na abertura e e a gente já tá falando ao longo do dia, foi registrado no Bom Dia, eu falei lá na televisão também, no Rio Grande no ar, nós perdemos nesta madrugada um grande comunicador, um homem que tá na história do do rádio, da comunicação do Rio Grande Sul, um homem, né? É basicamente de rádio, fazia televisão com qualidade, mas é aquela voz que a gente se acostumou a ouvir no rádio. Marne Barcelos nos deixou nessa madrugada, ele já tava algum tempo no hospital, se recuperando de um quadro de AVC que ele teve, teve uma pequena melhora, chegou até aí pro quarto, né? E infelizmente, ele não resistiu e nessa madrugada nos deixou. Eu até tô aqui que vai ser no 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 crematório ali da da Ângelos, né? A partir das dez horas da manhã começa o velório e a cerimônia vai ser as seis horas da tarde. Então fica aqui eh nosso primeiro nossa homenagem, nosso carinho, nossa a nosso reconhecimento ao que representa e o que representou Marne Barcelos na comunicação gaúcha, né? Um abraço também pra todos os familiares eh pra rede Pampa de comunicação onde ele trabalhava e e eu tô aqui com a Ana, tá? Deve visivelmente emocionado, trabalhasse muito tempo com ele, né? Ana? Sim. Foram então perdão a emoção, é que é uma pessoa que me é muito querida, me era muito querida no caso, ele que me ensinou a fazer rádio, me ensinou a fazer televisão, então pra mim é muito difícil hoje tá aqui, Nando. Tá à vontade, Aninha, tá em casa, a gente tinha te falado isso, né? Já dá um tempo, né? A gente vai tocando porque o show não pode parar e e e esse era o trabalho, né? Que o Marne fazia, tá aqui na frente do microfone registrando bons e maus momentos, né? O Luiz Magno, por exemplo, também era um cara muito próximo do 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 Marne, foi produtor do Marne Barcelos, né? E não vou tá contando bastidores, mas recentemente houve uma um namoro, né? Uma uma possibilidade, a gente queria trazer o Marne pra cá e enfim, né? Isso não não vem o caso agora, mas é só porque teve essa proximidade, o Magno é que fazia todo esse esse meio campo de conversar com ele e enfim, pegou todos os mundo de surpresa, a gente tava numa torcida pela recuperação, já tava um bom tempo no hospital e nessa madrugada ele acabou falecendo. Aliás, quem me deu a notícia foi o Luiz Magno, tava apresentando o Rio Grande no ar lá na televisão e chega um WhatsApp do Luiz Magno com a notícia, depois logo o o Gaforelli botou no grupo ali também o o o o o serviço, né? Mas enfim, a cerimônia onde as pessoas podiam prestar sua última homenagem ao Marne Barcelos, né? Que vai ser lá no 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 crematório Ângelos e bom, a gente registrou e e fica o registro e acima de tudo, né? O nosso carinho abraço aos familiares, né? Aos familiares nesse momento aí que perde, né? Uma pessoa da família, o Marne tinha pouco mais de setenta anos, né? Ah, viveu bem, mas setenta anos hoje ainda, olha, pra 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 realidade atual, né? Da da vida, da da do avanço da medicina, de tudo, ainda o Marne tinha muito pra nos dar. Não, com certeza. Muita coisa pra nos dar. Até porque quando ele sofre o AVC, ele tava trabalhando lúcido, né? Ele não vinha de um processo de doença que acabou culminando, não, ele tava no ar, tava bem, até que um dia a gente recebe a notícia que ele teve um problema, teve um AVC. É, e a gente também traz, pra quem não conhece, né? A biografia extensa do Marne, um homem da comunicação, um homem que tinha no seu sangue, eu falo, né? Mais o seu sangue nos seus ossos, no seu corpo, a própria comunicação fez parte da história, assim, do desenvolver do rádio, da televisão no Rio de Janeiro, em São Paulo, no mundo, é um homem que viveu também em Portugal, que trabalhou em Portugal, também relacionado com comunicação, mas eu digo também um estudioso, uma pessoa que jamais deixou de ler, jamais deixou de saber, era um homem que apesar da sua idade, ele aprendia muito, ele queria saber muito, ele sempre estava buscando filósofos, reflexões diárias, né? Eu falo tanto da Grécia, da filosofia antiga, né? Da escola antiga da filosofia, como da filosofia moderna, ele era muito preocupado com as questões hoje do mundo, principalmente, pra onde nós nos encaminhávamos no quesito de repetir uma história, que ele sempre foi um combatente, que é a questão, né? Do dasismo, do preconceito, da questão da imigração, um homem de peito aberto, de coração e alma extraordinária, que era uma, assim, quem teve a possibilidade de conviver com ele, quem assistiu ele foi uma pessoa muito abençoada, mas quem teve a emoção de estar perto dele era um homem, assim, de uma alma, de uma aura, de uma capacidade intelectual extraordinária, assim, que nos surpreendia a cada dia, por recordar, assim, de fatos históricos, mas também de fazer uma reflexão humana do ser humano, das nossas relações, como elas estavam, então, preocupantes, como ele via, assim, a falta de empatia nas pessoas, a falta de respeito, né? As instituições, a democracia, o pensar diferente, ele que era um defensor, por mais que ele fosse contra, e nós divergíamos em muitos aspectos, hoje, da nossa sociedade, da maneira que nós nos organizávamos, como pessoas, como grupos culturais, mas ele sempre foi muito respeitoso, ele sempre pegou isso, ele sempre possibilitou que as pessoas que pensassem diferente dele, tivessem o seu espaço pra pensar diferente com ele, pra fazer a oposição, mas uma pessoa de alma extraordinária, de visão extraordinária, um homem que vai deixar falta, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro, porque era uma pessoa, assim, não não tinha quem conhecesse ele, que não achasse ele uma pessoa maravilhosa. Fica aqui o meu pesar pelo, pra esse falecimento, mas me sinto uma pessoa muito mais do que abençoada por ter convivido e ter sido ele, não só como colega, mas também como mentor. Ok, fica então aí na abertura o nosso registro, a nossa homenagem a Marni parcelos que